Ainda falando sobre a operação falso coach, deflagrada hoje pela Polícia Civil do DF, a carteira de habilitação de Jair Renan, filho 04 do ex-presidente, foi apreendida. A apreensão aconteceu em um escritório no setor de indústrias gráficas em Brasília, onde equipes cumpriram mandados de busca e apreensão. A sala comercial é do assessor de Jair Renan Bolsonaro, Marcel Carvalho, preso por suspeita de fraudar documentos para comprar armas. Além da CNH, os investigadores recolheram um iPhone. A suspeita é de que o aparelho também seja do filho do ex-presidente. Durante as buscas no escritório, que estava sem energia por falta de pagamento, os investigadores localizaram ainda armas, munição e documentos relacionados às empresas de Maciel Carvalho.